E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Melhor agora que eu te encontrei, né? Tô bem melhor. Ai, que bom, que honra. Reinaldo, olha, eu já te vi de todas as formas na televisão. A maioria das vezes sempre lindo e sempre solteirão o bonito da novela. E sempre mandando muito bem como ator. Mas agora você se transformou num personagem que eu nunca imaginei antes. Pai que perde um filho e passa um drama com a mulher. A peça não é assim, ela é uma peça que toca em assuntos muito importantes e tensos. Mas é uma peça leve, né? Ela também é engraçada. É aquela coisa bem de família mesmo. Tá todo mundo rindo, daqui a pouco você se depara com umas coisas que tem que resolver. Aquela poeirinha que tá debaixo do tapete, que vem à tona. Você é obrigado a lidar com isso. Tudo que eu acredito na vida, tudo que eu acredito pra mim, essa peça diz, sabe? Que tem sempre a oportunidade da gente transformar através do amor. E fazer, dar o próximo passo pra que a gente possa entender as coisas. Pra gente possa viver de uma forma mais conectada com o que a gente acredita. Muito linda essa peça. Maria Fernanda, que já é mãe, tem uma experiência com crianças. Ela te ajudou nesse papel? Uma preparação? Como é que você fez pra encarnar o pai, né? É, mas eu não sei. É tão fácil de você entender a dor de um pai, na verdade. Eu não preciso pesquisar muito, fazer muito laboratório pra entender o que é. Sendo filho já serve. É, exatamente. A gente transfere também. Porque a gente se liga na relação da gente com nossos pais. Eu perdi meu pai também. É uma relação que é muito de sangue e sempre é muito difícil de lidar, né? Então, assim, a Maria Fernanda me ajudou muito em tudo. A gente fez uma parceria linda. A gente tirava pro palco e eu tenho um amor enorme por ela. Uma parceira maravilhosa. Ela me ajudou muito. Mas não necessariamente nisso. Ela talvez tenha sido mais fácil de entender. Porque ela tem dois filhos e eu não. Mas eu acho que eu também entendi rápido a dor. Agora o seu próximo personagem na novela, que eu já andei lendo. É sobre um cozinheiro. E eu li que você não sabe fazer comida. Não gosta. Não é possível. Parece que você... Eu acho que você mora sozinho. Hora que bate aquela fome e você não tá com vontade de comprar um negócio. Como é que você se vira? Não me viram, né? Eu belisco o que tem ou eu vou dormir pra passar fome. Não, você não sabe fritar um ovo, fazer um omelete, né? Que não acredito. Mas eu não gosto de cozinhar. Eu gosto de gente que cozinha pra mim. Eu acho essa profissão linda que eu vou fazer agora. Esse personagem que é um chefe de cozinha. Eu acho uma das coisas mais chicas no mundo saber cozinhar. Chamar os amigos e cozinhar. Eu acho um ambiente delicioso quando você troca ali, refeição. Eu gosto de estar com gente quando eu tô comendo. Mas não foi nessa encarnação. Quem sabe na próxima eu venho interessado nisso. Mas peraí. Pra fazer um papo com um personagem, você precisa saber aquilo que você vai fazer. Então você vai ter que aprender a cozinhar. Aprender mais ou menos. A gente dá o truque, né? A televisão a gente só dá o truque. Como é que você vai picar os negócinhos. Tem uma... A Janequim tem uma manha. Se precisar de uma ajudante, eu cozinho muito bem. Eu te ensino. A minha atrizinha dá. Ah, vou te chamar então. Ó, vou fazer o laboratório com ela. Vocês estão de prova que ela vai... Vai em casa. Vai em casa. Agora, brincadeira. Eu estava pensando com respeito, Janequim. Mas se quiser, pode mesmo. Sem vergonha. Eu quero saber que eu peguei um pedacinho ali de você falando que vai gravar um filme na Itália. Mas e aquele filme que você acabou de fazer lá com a Tandi famosa, bonitona? Ah, então. O SOS Mulheres ao Mar estreia em janeiro. Muito legal também. É uma comédia incrível que você é em janeiro. Ele não para, gente. Eu trabalhei muito. Esse ano eu trabalhei muito. E o ano que vem também vou trabalhar muito. Mas eu estou feliz. Eu estou numa fase que eu estou gostando muito de trabalhar. E quando vai chegar uma hora que eu vou querer parar um pouquinho, vou querer viajar também. A gente acha tempo para tudo na vida. Espera aí. Você acabou um filme agora, que é o SOS Mulheres. Vai entrar na novela. Está com essa peça. Depois da novela, vai para a Itália gravar outro filme? É. Verdade. Aí depois descansa um pouco. Aprende a cozinhar, porque você vai ter que alimentar direito, hein? É, então. Vai ter que aprender.